Salve meus irmãos! Na visão da Umbanda Sagrada, Deus é conhecido como Olorum, a fonte única e suprema de toda a criação. Ele é a essência divina que gera e sustenta todo o universo. Olorum não é uma figura distante ou separada de nós, mas uma energia onipresente e onipotente que se manifesta em tudo o que existe, permeando cada elemento da natureza, cada ser vivo e todas as forças espirituais. Já Caboclo Mirim, na Escola da Vida, uma grande entidade de grande sabedoria na Umbanda, ensinava que Deus, ou Olorum, é a força que nos guia em busca do equilíbrio, do amor e da justiça. Ele está além da compreensão humana, mas se manifesta através dos orixás, que são potências divinas, fragmentos dessa energia maior que nos ajudam a lidar com os desafios da vida. Olorum não castiga, pois ele é pura luz e amor, sempre disposto a nos auxiliar em nossa evolução. Portanto, aqui na Umbanda, Deus não é visto como um juiz, mas como um criador que acolhe e guia os seus filhos, enviando os seus mensageiros espirituais, como os orixás, para nos proteger e ensinar. Olorum é o pai de todos, e a conexão com ele acontece no nosso coração, através da prática do amor, da caridade e do respeito à natureza. Essa é a essência de Deus na Umbanda, uma força pura e divina, que está em tudo e em todos, iluminando nossos caminhos e nos ajudando a evoluir espiritualmente.